Olha o Natal tá chegando aí gente daqui a pouquinho já é Natal e olha tô aqui naquela correria ajudando esse mês a vocês a prepararem Aquelas receitinhas maravilhosas para sua seia de Natal ficarem mais especiais nesse fim de ano E hoje eu vou te ensinar a fazer um clássico de seia de Natal gente salpicão né O salpicão é feito com frango desfiado e olha dá super bem para uma entradinha por exemplo na sua seia Os convidados sempre a nossa receitinha não tem como não errar viu eita vou errar aqui agora Bom pessoal para fazer o nosso salpicão eu tô utilizando cerca de 400 gramas de filé de peito já cozido tá Eu cozinhei sem sal sem nada só na água mesmo por uns 15 minutinhos tá na panela de pressão Para isso eu vou utilizar o meu multiprocessador Philips Valita gente é aqui que eu vou desfiar esse frango gente é muito muito fácil Olha nunca imaginei que pudesse desfiar frango no multiprocessador viu eu vou colocar aqui para vocês verem como é que funciona Vou ligar aqui é só colocar colocar mais um pedacinho Prontinho gente olha acho que foram em torno de 15 segundos 15 segundos eu disse meu frango inteiro tá coloquei ele quente aqui no nosso multiprocessador Olha só como é que fica perfeito o pessoal é uma tigela eu vou acrescentar o nosso frango desfiadinho olha como ele ficou desfiado gente Que esse multiprocessador lindo né incrível vou acrescentar um pouquinho de sal tá E um pouquinho de pimenta também do reino fiozinho de azeite Vamos dar aquele mexe mexe agora eu vou acrescentar isso aí cadê uma latinha de milho verde com ervilha tá é opcional tá colocar aqui mais ou menos 2 bastãozinhos de palmito tá o meio vidro daquele de vidro picadinho Vou colocar meia cenoura raladinha bem fininha tá 50 gramas de amendoim torrado sem sal A polêmica uva passa gente é opcional tá 50 gramas você não gostar não coloca vou acrescentar agora umas duas colheres de sobremesa de salsinha bem picadinha tá Vamos dar aquele mexe mexe só para gente misturar bem esses ingredientes Vou acrescentar agora cerca de umas duas colheres de maionese tá mas assim né para lotar de maionese não tá é só para dar um Uma liga aqui um saborzinho extra no nosso salpicão não pode ser muita maionese não exagere E agora eu vou acrescentar cerca de umas 50 gramas de batata palha tá Bem pouquinho que ela vai dar uma crocância maravilhosa Nossa o picão já está pronto agora é só colocar uma bela travessa e servir aí na ceia de Natal super especial na sua casa Prontinho gente o nosso salpicão de Natal está super super maravilhoso ó vamos experimentar vocês viram né gente o passo a passo do frango Desse gente viu aquele frango desfiado fiquei chocado 10 segundos no processador bichinho já desfiou maravilhosamente bem viu E olha só o picão gente cada um dá um seu toque né se você não gosta de uma passa não coloque viu não é isso que vai estragar sua sede de Natal pode tirar Se quiser colocar abacaxi maçã ameixa queijo presunto peixe peru fique à vontade salpicão é seu você faz de que você quiser apenas uma sugestão tá bom mas eu garanto que esse salpicão vai surpreender muito Agora chega de falação olha gente vou pegar aqui na travessa mesmo que eu sou goloso Vamos provar Ai gente olha Esse toque do amendoim fica maravilhoso vocês tem que provar viu coloca na sua receitinha e o amendoim Olha se você gostou do episódio de hoje clica aqui embaixo e se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade Viu aqui com a gente dá aquele like poderoso no final do vídeo não deixe de compartilhar esse vídeo com a sua família Com os amigos com todo mundo que você vai gostar tá bom então a gente se vê até a próxima tchau 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 tchau